A Baby Dogecoin pode ter uma explosão de preço em breve novamente como a gente viu aí nesse começo de semana pessoal Então não perca uma parte do vídeo, vou explicar aqui para vocês o que está acontecendo com o preço de Baby Doge E até onde podemos chegar aí com essa nova explosão Chegou aqui no canal, só peço que vocês deixam o like, só peço isso para vocês tá pessoal E a inscrição aqui no botão vermelho para a gente aí poder chegar a 25 mil inscritos E escalar até 30 mil inscritos aí pessoal, a gente vai fazendo umas metas aí junto com vocês tá Para a gente fazer algum sorteio, alguma coisa aqui no canal tá Então peço o like de vocês aí, contribua aqui com o canal tá Então a Baby Dogecoin pessoal, está respeitando algumas coisas no gráfico da gente aqui Mas a gente vai passar algumas notícias primeiro que está acontecendo lá no Twitter oficial do Baby Doge E lembrando que vai ter logo aí as queimas em abril Esse mês tem 31 dias tá pessoal, ainda tem o dia 30 e o dia 31 E depois vai ter as queimas, isso aí vai fazer com que o preço aí escale novos valores Vocês vão entender aqui o que está acontecendo graficamente E as notícias que temos aqui e os ternômetros que indicam para a gente que a Baby Dogecoin vai explodir de novo Não adianta, ah mas não sei o que vai explodir pessoal Calma tá, a gente bateu na primeira resistência aqui que eu falei Tem uma resistência aqui em 36 que ia segurar um pouco o Baby Doge, podia fazer uma correção E aí pessoal quem se reposicionou novamente aqui em 33 já tá comprando de novo aí sabendo que o ativo pode ter uma explosão Mas de novo temos que esperar testar essa outra região aqui de 36 As notícias que temos aqui do Baby Doge é os ternômetros que a gente sempre tem É o Twitter tá pessoal, o Twitter do Baby Dogecoin tá muito elevado socialmente Tá nos top 3 aí a Baby Doge pessoal Em redes sociais tá dominando aí top 13 que é a Baby Doge em terceiro A Doge em primeiro e a Shiba em segundo E aqui também a gente consegue ver trends lá da Ethereum tá Em trends da Ethereum novamente aparece o Baby Doge De novo pessoal, o Baby Doge tá começando a reaparecer de novo né A gente sabe que na última explosão que teve O Baby Doge sempre tava em primeiro nos trends Sempre tava ali em primeiro, segundo e agora de novo galera Tá de novo aí dominando aí as redes sociais e aqui na Ethereum também pessoal Top Trend Coin da Ethereum, da rede Ethereum tá Então temos a Pcoin com 53%, temos Axie Infinity com 38% E depois a Baby Doge em terceiro na frente da Ethereum, da Shiba Token E da Copound Finance, então só pra vocês terem uma ideia aí Do tamanho da importância da Baby Doge Esse termômetro a gente sempre vai acompanhando aqui E a própria Baby Doge vai retweetando pra gente ficar de olho Ó pessoal, se liga aí, estamos nos top trends Então tá esquentando os investimentos em cima da criptomoeda Pode subir mais tá Isso que serve de termômetro pra explosões pessoal Explosões de preço tá Então já tava semana passada, já tinha sido publicado ontem, ontem Acho que ontem foi dia 25 ó 25 de março foi retweetado que o Baby Dogecoin tava no trends ali Em segundo lugar em criptomoedas e criptografias e também em corretoras Tava em segundo lugar tá E eu apenas atrás do Bitcoin Então isso aqui já era um termômetro Tem que cuidar desse termômetro Então isso aqui quer dizer pra gente que tem coisa grande vinda Que os investidores estão caindo em cima da Baby Doge E comprando bastante tá E dá pra ver que a Baby Doge aí tá respeitando o gráfico certinho Pessoal tá respeitando certinho Suporte, resistência E tá meio que querendo acumular por aqui ó Se acumular por aqui pra até romper esse 36 A gente vai buscar o 42 Aí quantos que dá de lucro aqui Rompendo aqui Eu acho que vai acumular aqui até o dia da queima tá E essa é a minha visão que eu tenho aqui Inclusive pessoal eu já vendi minhas Baby tá Já fiz aqui um lucro tá Esperando uma posição de compra tá Olha aqui ó 376 dólares Eu tinha investido aqui 300 dólares Comecei com 300 dólares E fiz uma região gráfica muito boa Consegui, chegou quase 400 dólares Mas coloquei um stop ali pra poder pegar uma quantia um pouco melhor né pessoal Consegui pegar aí 376 dólares, 76 dólares de lucro aí Então a gente não tá aqui de brincadeira no canal A gente tá aqui pra ganhar dinheiro E ensinar vocês a ganhar dinheiro tá A gente já explicou aqui isso aqui no canal pra vocês E a gente traz resultado mostrado aqui Pra vocês aqui na nossa carteira tá A gente não tá aqui falando balela tá pessoal A gente tá sabendo o que tá falando aqui tá E outra coisa aqui ó Baby Doge Então pra mim ele vai testar de novo o 36 Vai ficar por aqui pessoal Testando, tentando, tentando Até nós conseguir romper esse 36 aqui E tentar buscar o 42 Aí sim, quantos que dá do porcentagem de lucro Se a gente conseguir comprar aqui agora Se você quiser se sentir seguro Pode comprar agora tá Pode comprar aqui nessa região Aqui por aqui Porque ele não vai ficar por aqui tá pessoal Vai ficar por aqui Você pode botar um stop mais abaixo aqui ó Em 32 32 32 Cravado tá pessoal Pra você proteger Se acontecer alguma coisa E o Bitcoin caiu alguma coisa O mercado cair Seria bom se tivesse Ter corrido aqui embaixo A gente podia pegar aqui embaixo Mas coloca um stop pessoal Coloca uma parada aí Pra você não perder muita grana E ficar aqui nessa região Aqui pra pegar um lucro legal Vamos ver quantos porcento de lucro dá Estamos falando Aproximadamente de mais de 25% De lucro pessoal Chegando até o 42 Que é uma barreira forte Aqui também é uma resistência forte Lembrando pra vocês Se vocês ainda não sabem Fazer esse tipo de análise aqui Só de suporte e resistência pessoal E linhas médias aí Eu vou deixar um link Na descrição do vídeo Ou aqui no card Pra vocês Aonde vocês vão conseguir aí Aprender alguma coisa Dá uma assistida do vídeo Um pouco longo Mas vocês vão entender Como que faz isso aqui E se posiciona certinho aí Porque não adianta só dizer Ah vai subir Vai subir a moeda Vai subir Compra Compra Vai subir Que vai dar certo Você vai ficar rico Não pessoal Se você não fizer Uma análise gráfica Você vai só perder dinheiro Porque quem comprou Aqui nessa região Que não sabia Que aqui estava Já na região De resistência Aqui no 36 Comprou aqui Já deve estar chorando Perdeu Entrou o desespero Vendeu O que aconteceu Agora subiu Porque não entende gráfico Na galera Então Ah vai subir Vai explodir A criptomoeda Vai explodir Tá a criptomoeda Vai ficar Vai deixar você rico Você vai ganhar dinheiro agora Porque você Tem que comprar Tem que comprar Tem que comprar Gráfico pessoal Faz parte do mercado De criptomoeda Se não fizesse parte Do mercado de criptomoeda Não teria gráfico Tá Nenhuma corretora Colocaria pra gente Gráfico Pra gente poder fazer Nossas análises Tá Porque todas as corretoras Tem gráfico Se tem gráfico É pra usar Ah mas Não preciso usar gráfico Pessoal Quem fala assim Pessoal Que não precisa usar gráfico É porque Infelizmente Não sabe nada De criptomoeda Vou falar bem A verdade Aqui pra vocês Tá E tome cuidado Pra tomar decisão Errada E comprar moeda Do dia pra noite Do dia pra noite E você pegar ali Comprar só 200 e 300 dólares E achar que vai ficar Melhor do dia pra noite Você vai Coletando aos poucos Esses lucros E vai redistribuindo Em outras criptomoedas Por exemplo Eu posso pegar Esse 70 dólares E jogar pra outra corretora E fazer outra operação Entendeu E analisar o gráfico Também Então Não adianta Pessoal Se não souber usar o gráfico Você só vai entregar Outro seu dinheirinho Pra quem sabe usar Isso aqui Pra quem sabe usar Essas ferramentas Então eu indico Vocês Assistir o vídeo Que eu vou deixar Na descrição Você vai estar Sempre aqui Na descrição Do vídeo Esse vídeo Que é importante Pra vocês Aprender A fazer uma análise É o começo Depois vocês vão avançando E esse conhecimento Vocês vão De gratuito Pra vocês Vocês vão tirar Bom proveito E ganhar muita grana E lembrando Com aquela paciência Então não Você pega Ah vai explodir O preço vai explodir Tá Primeiramente Você tem que saber Se tem uma análise Gráfica Pra provar Isso E a mesma coisa Que eu digo Pra vocês Que o preço Vai chegar Até 36 E vai ficar Acumulando Aqui E sempre Com cuidado Nosso amiguinho Bitcoin Não esquecemos Do Bitcoin Bitcoin Está subindo E essa região Marquei aqui Pra vocês Que é Uma região Forte De resistência Quando bater Ele também Vai voltar E se voltar Vai fazer O que Com o Baby Doge O Baby Doge Também Ele acompanha Ele acompanha O Bitcoin Não adianta Ele vai voltar Também Pessoal Tá E aí Se voltar Muito Para voltar Aqui embaixo No 30 Tá Então Sempre lembra Antes de operar Olhar Para o Bitcoin Independente De qualquer moeda Que você esteja Trabalhando Sempre olhe Então quem faz Quem faz análise gráfica Assim assim E não tem resultado E não tem resultado Você já Cai fora Já sabe Que se não tiver Resultado Não adianta E tem que ter Então cuidado Aqui Porque também O Baby Doge Depende muito Também Do Bitcoin Se ele começar Ficar por aqui E o Bitcoin Cair para baixo Ele vai cair Mas Por enquanto Ele pode ficar Acumulando aqui Até aí As queimas Acontecer As queimas Aqui do Baby Doge E esses trends Estão mostrando Para a gente Que o Baby Doge Está vindo Coisa forte Para a gente Vamos ficar Deu olho Vou ficando Aqui com esse vídeo Pessoal Isso aí Valeu